Divulgando tudo meu parceiro, famos grafichou! Sera o fim de negar! Moreno, baile com os maloca de nave Os preto tão tudo no grave E os popôs tudo no chão Peguei viagem na bebê toda de Nike Me chamo pra o combate Um x1 no seu colchão Vou te contar um segredo Então conta vai Faz tempo que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botando de frente e coxa Quero cavalgar Pode botar tudo, só não pode parar Falecendo gostosinho, vai Rebolando gostosinho, vai Falecendo gostosinho, vai Novinha bandida Falecendo gostosinho, vai Vai quicando gostosinho, vai Vai quicando gostosinho, vai Novinha bandida Pode ser no gostosinho, vai Rebolando gostosinho, vai Vai quicando gostosinho, vai Novinha bandida Pode ser no gostosinho, vai Vai quicando gostosinho, vai Vai quicando gostosinho, vai Vai quicando gostosinho, vai Novinha bandida Rolê no baile com os maloca de nave Os peitão tudo no grave, os popô tudo no chão Peguei viagem na bebê toda de Nike Me chamou pra um combate, um X1 no seu colchão Vou te contar o segredo Faz tempo que eu te desejo Quero você me botando de frente e coxa, quero calma Pode botar tudo, só não pode parar Vai descendo gostosinho, vai Rebolando gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Rebolando gostosinho, vai Vai descendo gostosinho, vai Novinha bandida Vai descer no colchãozinho, vai Vai descer no colchãozinho, vai Vai descer no colchãozinho, vai Malvinha a bandeira Que swing é esse, nego?